Olha, o Balanço Geral fala agora de um mercado em crescimento que tem ajudado e muito na recuperação da economia no país, é o e-commerce. E aqui em Joinville, algumas microempresas virtuais já tem até planos de expansão dos negócios. A Bel e Tiel são donos de uma loja de roupas virtual. Eles vendem para todo o Brasil, pelo site e também por aplicativos de mensagem. O e-commerce possibilita muita coisa legal para a gente, pelo fato de já estar na internet, ter essa plataforma disponível para as pessoas, interagir com sua marca. Então, essa grande facilidade, você estar dentro da casa da pessoa com sua loja. O negócio existe desde 2015. O casal apostou nas vendas online porque viu vantagens, principalmente na redução de custos. A gente optou por trazer tudo para dentro de casa, porque a gente já até trabalhou em escritório fora de casa, mas como a gente tem uma demanda muito grande com as crianças, a gente teve a ideia de juntar tudo, né? A gente consegue conciliar, porque tem a época de férias e a gente vive muito tudo isso. Então, a gente quer estar próximo, acompanhar todos os pedidos, cada cliente. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce nacional, esse ano, deve crescer 15% em relação ao ano passado. A estimativa de faturamento desse tipo de negócio é de 69 bilhões de reais. Conforme esse analista do SEBRAE, de cada 10 pessoas que buscam diariamente informações sobre como se tornar um microempresário, pelo menos duas vêm saber mais sobre e-commerce. Dos cerca de 25 mil empreendedores individuais em Joinville, a estimativa é de que aproximadamente 700 atuem apenas com vendas pela internet. Mas o analista explica que o proprietário de uma loja virtual tem as mesmas responsabilidades do que o empresário de uma loja física. O comércio eletrônico também é uma alternativa para quem perdeu o emprego ou quer complementar a renda. Quem quer começar o negócio pode ainda ter os benefícios de um microempreendedor individual. O MEI pode faturar 81 mil reais por ano de faturamento bruto, a gente não está falando em lucro, está falando o real que ele teve de faturamento. Então, nesse caso, dependendo do que você vai vender, acaba sendo um pecilho. Mas é uma forma de também começar um negócio com menos custo, verificar se vai dar certo ou não e depois faz a migração para outra categoria de empresa. É o que o Abel acredita que deve acontecer a longo prazo. Ele e a esposa são cadastrados como microempreendedores individuais, mas já estão expandindo os negócios com a criação de uma linha de roupas infantis que devem proporcionar mais lucro e também o crescimento da empresa. A gente tem essa perspectiva de um médio prazo, a gente enxerga que isso vai acontecer, será necessário. E tem muita coisa que a gente tem que profissionalizar, porque eu faço mais a parte de marketing, a Tiel é estilista, cuida dessa parte. Então, chega no momento que você precisa de um financeiro para te dar um apoio, te direcionar, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. A gente vai precisar de mais mão de obra. A gente vai precisar de uma coisa que a gente tem que fazer, né?